A composta como está é para mim uma grande honra e um grande momento este poder trazer aqui à escola um dos intelectuais portugueses que eu mais admiro, o Sr. João Barreto. Fiz algumas leituras que me pediu e estarei pronto para colaborar com ele para todas as vezes em que ele precisava de meus trabalhos e de meus serviços. O Sr. João Barreto tem uma vasta obra, quer como tradutor, traduziu alguns dos poetas mais importantes da história, entre eles o Paulo Celan, numa tradução com a Inverte Centeno, uma tradução muito importante, que eu convido-vos a ler e descobrir, é um autor difícil, mas eu convido-vos a descobrir, traduziu o Fausto de Götter, que eu tive a ocasião com o vosso professor Guilherme Mendonça de fazer uma vez uma leitura de fragmentos, traduziu outros autores alemães, um deles que eu também tive a ocasião de fazer uma leitura no Instituto Goethe de Lisboa com uma colega vossa e portanto já houve algumas ocasiões, são algumas das ocasiões em que eu pude colaborar com ele. Portanto, uma vasta, tem um trabalho imenso como tradutor, não só como tradutor, como também alguém que refletiu sobre o que é o trabalho da tradução, que é um trabalho sem fundo e que se equipara ao trabalho do autor. O tradutor não é somente alguém que, digamos, encontra as partes da língua que se comunica de uma língua para a outra, é alguém que põe muito da sua criação no ato da tradução. E nós, atores, somos também tradutores de alguma maneira, sobretudo se partimos de um texto. Quando partimos de um texto, somos tradutores também do autor, uma vez que tentamos traduzir esse texto no trabalho de corpo e, portanto, trabalhando nessa distância. Foi em relação a essa questão, que é uma questão antiga que vem desde os gregos, o professor irá dizer aquilo que entender. É uma questão premente que desde os gregos existe a relação entre o corpo e a palavra. A relação entre o corpo e o espírito, entre o corpo e o sentido da palavra. Eu uma vez vi uma, numa história do Oeste, fui surpreendido por, cita-se, fala-se como um ator que conseguia com o corpo traduzir aquilo que estava na palavra. Isso é, digamos, um confronto e uma utopia. Porque, realmente, o corpo está com a palavra, está em relação com a palavra, mas nós necessitamos da palavra. Nós somos animais de linguagem e precisamos da palavra. E eu costumo dizer aos alunos, portanto, que me conhecem, que o ator é um corpo atravessado por um texto. O que é que eu quero dizer com isto? É um corpo atravessado por um pensamento. E é sobre essas questões da relação corpo, corpo, palavra, corpo, trabalho do ator, que uma autora contemporânea, chamada Maria Gabriela Lansol, que infelizmente já não está entre nós, mas que teve, o professor João Barreno, e da Maria Telvina Santos, por estar aqui, duas pessoas que entregaram a sua vida ao trabalho sobre o espólio destes autores. E eu convido-vos também a descobrir essa autora. Vocês têm, está publicada, entre vários livros este, um livro de fragmentos, de diálogo, uma espécie de diário, de pensamentos dispersos dela, e que estão dirigidos em vários livros. sobre este tipo de indício que se chama Livro de Horas. Sobre esse título, portanto, eu vou ler só um pequeno parágrafo, antes de dar a palavra ao professor Barreno, e não vos vou incomodar mais. Um leve trecho. Depois do jantar, deitado. Desejo de voltar a vestir os meus velhos casacos, que são quatro ou cinco. Amanhã levarei o casaco castanho do Louvain ao café, do Louvain, da Escola da Rua de Namur, ou da Gola Branca, com a Góina de Lanverde. Brincar, jogar, representar. Encontrar a verdade naquilo de que se diz faz de conta. Eu não conheço a senhora de definição do trabalho de um ator, porque é encontrar a verdade naquilo de que se diz faz de conta. A minha verdade agora é fazer de conta. Encontrei espalhada na superfície das águas uma das minhas verdades. Sendo-me no Nopri e bebo o meu café, a meditar e a fingir que medito, contente por ter tido quem me sirva. Nostalgia da criada Maria Amélia, que me criou, que me serviria o sumo de limão e que, quando eu saía à rua, olhava se eu estava bem vestida e bonita e me fazia uma carícia nos cabelos. Sem falta, amanhã vestirei o casaco de Gola Branca. Talvez até goste do seu ar um pouco fora de moda, se não estiver muito apertado. A Maria Amélia nunca me viu com este casaco. Tem desenhos, carneiros, bonecos sobre o fundo branco. Um casaco que achei sempre um pouco infantil e que já pensei cortar para fazer almofadas. Se não, a gente de Jodoani vai chamar-me este inverno a senhora do casaco azul. Pois, isso é uma, entre muitas possíveis passagens desses livros de horas, que já vai no número 4, e que resultam, como disse o Diogo, do nosso trabalho a partir dos cadernos manuscritos ao longo de muitos e muitos anos, desde o princípio dos anos 70, que a Maria Gabriela Aliançol foi escrevendo durante 20 anos de exílio na Bélgica e depois, durante o tempo em que viveu em Colares e em Sintra, e que prefazem um total de 34 mil páginas manuscritas. Parte desses cadernos entraram em livros que ela própria organizou, mas uma grande parte não está em livro. É completamente desconhecido esse trabalho que nós estamos a fazer, entre muitos outros. Bom, o Diogo pediu-me para falar do corpo pensando precisamente na Maria Gabriela Aliançol, mas falar do corpo é falar muito para além de Maria Gabriela Aliançol. No entanto, ela estará presente e eu escolhi alguns fragmentos que estão nessas folhas, que, se tivermos tempo no final, comentaremos um pouco melhor. Um ou outro eu vou referindo logo à medida do que for dizendo. Portanto, há aqui um lugar especial da Maria Gabriela Aliançol, que é daquelas autoras, de facto, que abre imediatamente uma série de horizontes sobre esta problemática do corpo, e não só do corpo, do corpo, da alma, do corpo, da mente, do corpo, do pensamento e vice-versa. E se olharem para esse sumário, enfim, que dá um pouco o percurso do que eu pensei que se poderia dizer aqui, perceberão, de facto, que há aí uma série de tópicos que, no final, vão dar à obra desta autora, mas que vêm de muito mais longe. A primeira ideia, e penso que é importante deixar isso claro, é a de que o corpo não é uma evidência. Nós usamos e abusamos da palavra corpo, mas, de facto, estamos a falar de qualquer coisa extremamente complexa. Não é uma evidência nem em si mesmo, o corpo, cada corpo, nem na sua história, que é uma história muito longa, uma história que, enfim, tem sido feita a partir de vários pontos de vista e de várias perspectivas. Na antropologia, na medicina, na filosofia, na religião, na história cultural, mesmo na política. E hoje, penso que estamos num momento em que é possível entender bem os modos como a política age sobre os corpos. Já falaremos também disso. Acima de tudo, portanto, essa entidade desconhecida, a que se chama um corpo, está muito para além de uma forma, de uma massa biológica, digamos, e orgânica, que se movimenta no espaço, que ocupa espaços, que vive e morre no tempo. Um corpo é, de facto, uma realidade muito mais complexa, com muitos significados possíveis, que tem sido diversamente interpretada, manipulada também, desprezada ou sacralizada, depende dos momentos e dos pontos de vista, e que continua a ser um enigma. E também não é uma simples matéria, digamos, de opinião ou de circunstância. Não é. Por detrás de cada corpo, e falo mais do corpo humano, naquilo que se chama a sua filogénese, desculpem estes palavrões, mas às vezes tem que vir, na filogénese dos corpos, ou seja, na história da espécie humana, ou naquilo que se chama a sua ontogénese, que é todo o processo de cada corpo e de cada indivíduo da sua gestação até à morte. Portanto, nestes dois planos há toda uma história, que é uma história longa, diversa, que vem até hoje e que continua em aberto, de facto. E continua em aberto, curiosamente, talvez mais do que nunca, nesta nossa época, que é uma época, como todos sentimos diariamente, uma época, por um lado, de obsessão e de quase histeria do corpo, como já foi dito, mas, por outro lado, também de uma série de proclamações do fim do corpo. Gente que vem dizer que o corpo orgânico humano está obsoleto. Esses são os que procuram, e isso está a acontecer, como sabemos, criar corpos virtuais e imateriais de laboratório. É esta a situação do corpo, portanto, o corpo não é, de facto, uma evidência. Eu, quando pensei nesta palestra, primeiro pensei em dar-lhe um título que é um título que é mais evidente, talvez, do que aquele que depois deixei, e que vem de um filósofo que foi muito importante para essa escritora nossa, a Maria Gabriela Alençó, que é o Spinoza, um judeu português, da raiz portuguesa, emigrado a Amsterdão, e que foi excomungado pela Sinagoga de Amsterdão. Portanto, é um caso muito particular na história da filosofia. Faz uma filosofia completamente a contrapelo das tendências dominantes da filosofia racionalista ocidental, sua contemporânea, como o racionalismo de Descartes e tal. Bom, o Spinoza tem uma célebre frase que diz bastante. Ninguém sabe o que pode um corpo. É um título, de algum modo, fala por si, não é? E vamos ter que lhe dar alguma atenção ao discutir esta problemática do corpo na sua relação, nomeadamente, com o que o Spinoza chama a mente, que alguns traduzem por mente, outros por alma, por espírito, mas será menos adequada essa versão. Acabei de escolher um outro título, que foi fornecido por um outro grande iconoclasta destruidor de mitos e de imagens, que foi um outro filósofo de seu nome, Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, que é também uma grande figura da Lençol, o Nietzsche é um grande iconoclasta no âmbito da filosofia do corpo, vira tudo do avesso, da filosofia do corpo e, poderíamos dizer, do corpo de toda a filosofia. Quando chegamos ali ao século XIX e entra Nietzsche em cena, a filosofia é virada do avesso, de facto. E essa frase, que aparece em um dos seus livros, o Zaratustra, diz, o corpo é a grande razão. E também esta frase, que não é tão explícita como a de Spinoza, eventualmente, é em si mesma todo um programa. O corpo é a grande razão. Já vamos ver como. Portanto, falar de corpo implicaria traçar um enorme arco no tempo que teria de incluir esse seu reverso imaterial que conhecemos por alma ou espírito, ou mente ou pensamento. Mas também, como o Diogo salientou, também esse outro lado do corpo, que é o da palavra, o da imaginação, o do gênio, o criador, etc. O corpo, alguns corpos, não se podem dissociar também destes outros aspectos, nomeadamente o do ator, com a palavra. E não só. E o movimento, e a energia que o informa e que lhe dá vida, não é? Portanto, esse arco é um arco de milénios. Portanto, não podemos ter a pretensão de fazer aqui toda essa história, mas vou escolher alguns momentos que me parecem mais importantes para depois chegar a dois ou três nomes como estes, Spinoza, Nietzsche e Llançol, em que o corpo é central. Isto vem desde o pensamento pré-socrático, que se costuma chamar de pré-socrático grego, portanto, antes de Platão e Sócrates, que é um pensamento muito virado para o mundo, é um pensamento fisicalista, como se costuma dizer, por vezes, até pensadores do século XX e do nosso próprio tempo e até aos reinventores do corpo tecnológico de hoje em dia, que nós também conhecemos, não é? E, por outro lado, cobre, como eu já sugeri, uma quantidade de campos de saber que se ocupam do corpo, do saber e do fazer humanos, desde a antropologia à medicina, da filosofia à religião, da biónica à cibernética, a biónica é a ciência das próteses, por exemplo, até à cibernética, inclusivamente à estética ou à política, na sua forma atual, do que alguns pensadores chamam a biopolítica, como Michel Foucault, em França, e depois dele, desenvolvendo as ideias do Foucault, à Gambem, em Itália. Também falarei brevemente disso. Portanto, eu vou escolher alguns momentos mais interessantes, mais significativos, também pensando um pouco em estudantes das artes e das artes do corpo, como é o caso aqui, mas, enfim, para efeitos de referências maiores e de alguns comentários cruzados que irei trazendo, tomo, então, como ponto de referência, alguns desses fragmentos que têm nessas folhas e que vêm da Maria Gabriela Llençol, que foi sempre uma grande, para além de escrever muito, foi uma grande leitora de muitos outros que escreveram antes dela, como esses que já referi, e muitos outros, para além dele. E que, como eu disse, levaram a cabo toda uma obra em que não se segue uma linha dominante no pensamento europeu, ocidental, que tende a ser, normalmente, já desde alguns gregos antigos, uma linha dualista no pensamento do corpo. Ou seja, corpo e espírito separados, alma e corpo separados, pensamento e corpo separados. E alguns destes filósofos que eu referi e a própria Maria Gabriela Llençol irão contrariar isso, não é? Essa pequena revolução que vão operando nos modos de conceber o corpo e o seu lugar nessas relações, não é? E há, de facto, muita escrita da Maria Gabriela Llençol em que esta questão é uma questão central. Bom, antes de dar uma perspectiva breve de alguns momentos importantes no pensamento sobre o corpo, gostava de deixar claros alguns conceitos que têm sido usados, uns com mais pertinência, outros com, eventualmente, menos pertinentes, a propósito do corpo e da sua relação, sempre. São conceitos que, por vezes, se opõem, por vezes se relacionam, algumas vezes entram em interação um com o outro para formar uma unidade, digamos. Por exemplo, conceitos mais óbvios como o de organismo. É fácil associar a ideia de corpo à ideia de organismo na medicina ou na psicanálise, com o Freud, sobretudo, mas não tanto com a psicanálise que se vem depois do Freud, por exemplo, o que já é significativo, ou mesmo em algumas tecnologias virtuais e materiais de hoje que entram, algo me parece, numa certa contradição ao usar este termo. Por exemplo, talvez aquele que é o maior paradigma desse trabalho sobre os corpos com as tecnologias virtuais, que é o do chamado cyborg. O cyborg é o Cibernetic Organism e abreviado. É um organismo cibernético, o que parece, à primeira vista, ser uma contradição de termos. Talvez não seja, mas eu preferia usar um outro conceito que, para mim, é muito mais operativo, é muito mais utilizável, que é o conceito de dispositivo. E que é um conceito muito importante para percebermos o que é um corpo. O que é o dispositivo? É um conceito que, às vezes, pode parecer paradoxal, mas me parece ser muito mais concentrante com a natureza de um corpo do que, por exemplo, o organismo. Porque há uma série de textos sobre a obra da Llançol escritos por aquele que foi, talvez o seu, foi sempre o primeiro leitor e um dos melhores leitores e críticos da obra dela, que é o Augusto Joaquim, que foi casado com a Llançol. E o Augusto Joaquim refere-se, a propósito de um dos livros dela, a esta noção de dispositivo, dizendo que, nos livros da Llançol, nós vamos encontrar o que ele chama um dispositivo completo, que é um engenho, simultaneamente material, social, mental e libidinal, que tem a ver com a libido, com a força dos afetos no corpo. Isto é uma boa definição de dispositivo, tal como ele nos aparece, por exemplo, na Llançol, e não só. Esta noção do dispositivo aplica-se muito melhor a um certo tipo de filosofias, que já vêm, algumas vêm de longe, que podíamos dizer, interacionistas, em que corpo e alma, ou corpo e pensamento, interagem, no sentido de criar uma unidade possível, e até mesmo são aplicáveis a certas poéticas, como a da Llançol, não é? O texto dela, e ela diz isso muitas vezes também. Desculpe-me interromper, uma citação sua do Goethe, quem não fala claro aos sentidos não fala de forma límpida a alma. Pois é. Onde é que está isso? Está no seu ensaio sobre os ensaios. Ah, sim. Está bem. Bom, o Goethe, esse senhor, era alguém que, contrariamente a alguns ensaios contemporâneos e também grandes autores, lá nessa esfera alemã, era alguém que sabia muito bem o que era o corpo, de facto, e os sentidos, enquanto que outros andavam muito mais longe. Portanto, a tradição do pensamento alemão orientou-se num sentido, a partir de Kant, que é contemporâneo, num sentido muito mais abstrato, muito mais racional, ou racionalista, ou idealista, conforme os casos do Goethe, que, de facto, sabe muito bem o que é isso também. Um outro termo frequente quando se fala do corpo é o de mecanismo ou máquina. Todos conhecem a expressão corrente popular da máquina do corpo. O corpo é uma máquina que funciona ou não funciona, funciona melhor ou pior. A noção de máquina tem um lugar importante a partir do momento em que, em formas de pensamento materialista, no século XVIII, por exemplo, há todo um grupo de pensadores que se chamam os materialistas franceses, que pensam, de facto, o corpo e o próprio todo o universo. O universo é a grande máquina de Deus, o corpo seria a grande máquina do homem, provavelmente. Pensam o corpo como máquina. e daí nasce toda uma série já de corpos mecânicos, já no século XVIII e depois no século XIX, como são os autómatos, os robôs e figuras desse tipo que se continuam hoje na robótica e nessas coisas que nós conhecemos do nosso tempo. Um outro conceito importante e que, de algum modo, nunca podemos esquecer é o conceito de forma para o corpo, forma plástica, forma material, forma espacial, que é uma forma que, no entanto, não é estática, nunca é estática, de facto. É uma forma moldável, é uma forma configurável e aperfeiçoável, se quisermos, e que está, naturalmente, sempre presente nas artes do espaço. A escultura, que é mais estática, mas também não é estática, porque uma escultura exige um movimento, que não é o dela própria, mas é o de quem a vê. Sem isso, nós não conseguimos ver uma escultura, sem lhe dar a volta, digamos. Mas há as outras artes, claro, como sabem, e muito melhor do que eu, da performance, da dança, do teatro, etc., que são importantes e em que até esta noção que eu há pouco referia do corpo máquina já teve o seu lugar, enquanto que, noutros momentos, não tem, não é importante. Nomeadamente, no caso do Meyerhold, o encenador e teorizador do teatro russo, na fase do chamado construtivismo russo, que desenvolve todo um método a que chama a biomecânica do corpo do ator. Isto é qualquer coisa, por exemplo, porque está nos antípodas de um outro pensador do teatro, genial também, à sua maneira, talvez mais ainda, que foi o Arthur, ainda antes dele. Bom, mas esta noção de forma plástica do corpo está hoje diante dos nossos olhos constantemente, não é? Não só nestas artes, mas também na cosmética. Em todas as chamadas indústrias do corpo, na cirurgia plástica, sei lá, é de uma forma que se trata neste caso em relação ao corpo. Mas o corpo é muito mais do que isso. Um outro conceito importante é o de energia, que é fundamental na espinosa, que é fundamental na lençol, à sua maneira também Nietzsche e outros. E não só, para algumas ciências, por exemplo, uma física, numa certa vertente da física que se chama termodinâmica, na termodinâmica, os corpos são fundamentalmente vistos como energia, como feixes vibráteis de energia. Há também algumas filosofias orientais em que a noção de corpo como foco de energia é central também. Há aquelas concepções que eu agora estava a falar, no caso do teatro, que eu diria não construtivistas, mecânicas, mas pulsacionais do trabalho do ator, como as do Artaud, ou há uma escrita como esta da lençol de que o corpo é de facto o grande motor e veremos isso melhor a seguir e que é um motor e um corpo em que circula, para voltar à energia, aquilo a que o Augusto Joaquim, que eu há pouco referi, chamou uma vez um Elove ou uma Elove. que são iniciais para energia livre de origem vibratogénia. Com isto, o Augusto Joaquim definia o modo como há sobre nós quando lemos e provavelmente sobre ela quando escrevia o texto da lençol. Uma energia livre de origem vibratogénia, vibrátil, da vibração. Isto é muito interessante e explica muita coisa do modo como se lê esta autora. finalmente, e para ir um pouco mais longe e para um termo que será provavelmente mais estranho para vocês, o corpo é muitas vezes visto como paisagem. Num sentido muito especial que é agora o da lençol. Mas não só também, há outros casos em que ele pode aparecer. A paisagem corresponde à ideia de qualquer coisa como o corpo enquanto complexo ou dispositivo mais uma vez que é simultaneamente receptivo recebe estímulos de fora perceptivo tem um enorme poder de percepção da realidade que transforma e ativo transformando essa realidade assimilando-a e transformando-a em estímulos em imagens em feixes de energia em escrita em pensamento. E, enfim, a paisagem contrariamente no caso da lençol isso pode ajudar a perceber melhor esta noção de paisagem a paisagem diz ela a certa altura é aquilo que o olhar livre vê. Contrariamente a uma noção muito próxima e que podíamos confundir com a de paisagem que é de território. Um território é aquilo que os olhos do poder cobiçam. Na obra dela isto é muito importante. Na obra dela não há territórios. Ou seja, ela rouba algumas figuras históricas ou cotidianas aos seus territórios onde elas são de facto vítimas da cobiça do olhar do poder ou dos poderes trá-los para a sua escrita e transforma o espaço em que esses corpos se movem em paisagens animadas vivas de energia. Esta distinção tem a ver com uma nova visão do corpo também. Bom, eu salto qualquer coisa que tinha pensado mas que já fui referindo vagamente que seria tentar reconstituir uma espécie de cartografia fazer um mapa do pensamento sobre o corpo desde pelo menos Pitágoras na Grécia antiga nos pré-socráticos Pitágoras já só uma ou duas referências já pensa o corpo em termos de uma dualidade que tende a convergir numa unidade e usa dois termos gregos que nós hoje temos nas nossas palavras também são os termos soma para corpo e sema para que significa sinal as manifestações do corpo que reage e que deixa ver a maneira como é afetado a maneira como recebe os estímulos as suas disposições da alma etc soma daí deriva a nossa expressão somática que é aquilo que através do corpo mostra o que vai lá dentro e sema é uma raiz grega que temos na semântica que temos na semiologia que temos numa série de disciplinas que estudam os sinais ou os ícones ou os símbolos conforme se lhe chama bom mas a partir daí desenvolve-se toda uma reflexão sobre isto que assim esquematicamente se orienta em termos de duas grandes linhas uma linha que podíamos chamar monista portanto da unidade e da unidade ou da direcção única melhor e uma outra que se chamaria ou que se pode chamar dualista em que há a aceitação de dois fatores sempre em presença quando se fala de corpo ou de alma ou de espírito as filosofias monistas são por exemplo coisas tipo idealista como a filosofia do Hegel ou materialista como os antigos materialistas gregos ou o materialismo dialético etc enquanto que nos dualismos nós encontramos tanto um pensador do racionalismo como o Descartes que pensa de facto as coisas em termos de duas entidades uma a que chama a coisa pensante a res cogitas e a outra a que chama a coisa da extensão da extensão quer dizer do espaço em que os corpos se inserem a res extensa mas elas não se encontram não se fundem como acontecerá por exemplo com o Spinoza que não 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 entra neste esquema dualista não é? entra antes num esquema se quiser se ainda for dualista interacionista as duas coisas interagem uma sobre a outra e produzem determinados efeitos não é? Bom e há ainda visões funcionalistas como aquelas por exemplo da cibernética e outras que também têm a sua história não é? Eu acho que posso saltar um pouco todas estas questões mas chegando à situação em que nos encontramos olhando um pouco para trás nós podemos concluir que há toda uma série de modos diversos de olhar para o corpo e que o veem de maneiras diferentes e que podem ser interessantes para entender quer o alhaçol quer o trabalho do corpo nas várias artes em que ele é importante uma dessas noções é por exemplo ver um corpo como potência usando o termo latino potência que significa possibilidade e disponibilidade dos corpos para que aconteça alguma coisa com eles a potência é aquele conceito que em Aristóteles lá na filosofia grega antiga é o oposto do ato nós falamos em potência ou em ato em potência é o que está para vir é o que ainda não se realizou em ato é aquilo que já se concretizou a outra noção importante e central do corpo para alhaçol então é fundamental é a noção de metamorfose um corpo está uns mais que outros diria eu mas em princípio está permanentemente em metamorfose e isso acontece por exemplo com aquelas figuras históricas que esta escritora vai buscar ao passado trá-las para a sua escrita e elas sofrem toda uma série de metamorfoses e nunca são iguais nem ao que foram na história nem iguais a si mesmas ao longo de um livro ou de vários livros estão sempre em devir estão sempre em transformação o corpo isso diz-se logo num dos fragmentos que tem aí no último o corpo é um corpo mutante e isso mete medo diz ela nesse prefácio ao primeiro livro importante um corpo mutante é um corpo que mete medo um corpo a escrever é um corpo que pode meter medo aos poderes nomeadamente um corpo pode ser ainda um reservatório uma espécie de reservatório e repositório onde se acumulam experiências memórias afetos imagens e muito do que é um corpo passa passa por aqui também aliás a noção da memória ou da lembrança vai ser muitíssimo importante quando surge a segunda vaga digamos uma vaga mais tardia da psicanálise com Lacan e depois os discípulos de Lacan quando chegamos a essa altura o corpo deixa de ser visto como organismo biológico como era ainda muito para Freud e passa a ser visto como dispositivo em grande parte dispositivo de memórias nós somos aquilo de que nos lembramos nós somos aquilo que preservamos no corpo como memória inclusivamente toda a experiência sexual é explicada e os dispositivos de prazer são explicados por essa via o corpo sente prazer ao sentir ao perceber a lembrança do prazer que pode até nem ter sentido mas que é uma espécie de coisa congénita falando naquelas dois palavrões de há bocado não é necessariamente da ontogénese do percurso de cada indivíduo em si mesmo mas pode ser da filogénese da história da espécie daquilo que nós somos entre todos os aspectos da nossa constituição física e anímica mental isso é parte do nosso ADN digamos e também é importante por isso esta noção da memória e por outro lado a noção de intensidade que é central no Spinoza que é muito importante na Lençol quem diz intensidade podia dizer excesso talvez mais aplicável na Nietzsche que lê por exemplo ou relê faz a sua grande releitura da tragédia grega à luz desta noção do excesso e de um princípio dominante que será mais da ordem dionisíaca do que da ordem Apolínia mais Dionísos o deus Baco romano o deus do excesso o deus da embriaguez mais a essa luz do que à luz da razão socrática e Apolínia do deus Apolo não é? a Maria Gabriela de Lençol diz por exemplo num de seus livros e isto também é significativo e tem a ver com isto de um lado portanto temos este corpo de excesso ou de intensidades do outro lado diz ela está o nada da razão ou um corpo mortificado o nada da razão é a grande tradição socrática que o Nietzsche por exemplo vai rejeitar do pensamento racional o corpo mortificado é outra das grandes tradições que o Nietzsche rejeita que é do cristianismo para ele finalmente uma outra noção importante que eu já aludi há pouco a noção do corpo como disponibilidade disponibilidade para quê? exatamente para a transformação e naturalmente para a morte não somos imortais o espírito sim tem uma certa vocação como diz o Spinoza para perseverar no seu ser para se manter até depois da morte não é? para se chegar à imortalidade nós e o nosso corpo mortal humano quando muito podemos ser e somos diz o Spinoza eternos nós somos eternos enquanto o corpo vive neste sentido e talvez um pouco depois mas imortais não somos imortais a imortalidade é coisa do espírito provavelmente portanto estamos aqui agora a aproximar-nos mais daquela a minha primeira frase que dizia o corpo não é uma evidência volto a essa ideia para tentarmos pouco e pouco ir percebendo ou tentando responder a uma pergunta pode parecer meio estranha ou descabida mesmo que é a questão de saber não o que é um corpo porque isso se calhar ninguém sabe o que é mas uma outra coisa se nós temos o nosso corpo será que nós temos o nosso corpo nós dizemos com a maior das naturalidades eu tenho um corpo como eu tenho mãos ou pés ou cabeça mas será que nós temos o corpo esta é uma questão que não se aplica só ao corpo aliás quando eu pergunto temos nós o nosso corpo já estou a entrar numa zona numa zona de dúvida será que eu posso dizer nosso meu dizer o nosso corpo ou o meu corpo é tão absurdo como dizer eu julgando saber o que isso é e esta é uma questão muito mais muito mais próxima de nós o pessoa sabia que não sabia quem era e todos os modernos colocam esta questão e o Nietzsche é dos primeiros a colocá-la exatamente tem uma série uma grande parte da obra de Nietzsche a partir de um certo momento orienta-se no sentido do que ele chama o perspetivismo o perspetivismo pode dar-se de uma maneira muito simples muito incompleta pela imagem que ele próprio usa a certa altura que é a da aranha no meio da sua teia a realidade não é aquilo que é ou que parece ser portanto isto desfaz toda uma série de filosofias que vêm de trás e que partiam do princípio que é possível conhecer a realidade saber o que é o eu ter certezas e seguranças Nietzsche deita isso tudo abaixo com essa história do perspetivismo nós relacionamos-nos com o mundo como a aranha no meio da sua teia cada um dos fios para onde ela olhar lhe dá uma imagem diferente do mundo da mesma maneira que não há factos como dizia Nietzsche só há a interpretação que a aranha ou cada um de nós faz dos factos a partir do ponto de vista que escolhe quando está no seu centro digamos não há factos à leitura dos factos isto também é importante para Aliançol que chega à conclusão de que o Fernando Pessoa não não existe como coisa que se possa reconhecer e por isso ela o explora durante quase toda a vida pensando e mudando etc e quem diz Pessoa diz muitos outros bom não é fácil nem óbvio dizer o meu corpo ou eu etc porque não temos o corpo da mesma maneira que não temos a linguagem esta é outra questão que se coloca a partir de Nietzsche e que os modernos também têm plena consciência o Pessoa tem consciência de que o que escreve não é dele ou não sabe de quem é uma série de autores contemporâneos passam por esta questão e já isto vem claramente dessas teorias relativistas ou perspectivistas de um filósofo como Nietzsche que desenvolve por exemplo toda uma teoria do que ele chama o como se como se as coisas fossem como parecem ser e o mundo o que parece ser ou a teoria das ilusões do real ou do que também se chama por essa época a mentira vital olha a mentira vital vem de um dramaturgo do Ibsen mas vem na onda do Nietzsche também estas coisas levam-nos de facto a pensar que nós estamos num momento em que tudo parece estremecer nos alicerces que vinham de trás e pareciam ser sólidos não é? tudo é posto em causa e questionado até mesmo por certos autores contemporâneos que não se inserem nesta linha dos modernistas ou que absorvem a filosofia de Nietzsche é por exemplo Proust o Proust que é um autor que vem um pouco à margem desta linha há uma passagem que é interessante que diz assim num dos livros da Recherche em busca do tempo perdido que se chama Sodom e Gomorra diz assim e é um testemunho interessante porque o Proust não vem daí desta linhagem digamos vem mais do psicologismo ainda da turbulência das paixões que ele explora do lado social das personagens da vida e no entanto ele diz por exemplo a certa altura é sem dúvida a existência do nosso corpo semelhante para nós a um vaso em que estaria encerrada a nossa espiritualidade que nos induz a supor mas só a supor que todos os nossos bens interiores as alegrias passadas todas as nossas dores estão perpetuamente em nosso poder isto é uma mera suposição e é dado através daquela forma do verbo estaria contidas nesse vaso do corpo o Nietzsche vai mais longe e coloca as coisas de uma forma mais clara há um dos livros que é o o crepúsculo dos ídolos e este título já é um título muito significativo o crepúsculo dos ídolos os grandes ídolos do pensamento ocidental estão a chegar ao seu crepúsculo estão a chegar ao fim e nesse livro há um capítulo intitulado de como o mundo real dito real de como o mundo real se transformou numa fábula a realidade o mundo real é para o Nietzsche uma fábula da mesma maneira que o conhecimento aquilo que nós chamamos o conhecimento e julgamos ter também a própria ciência julga apenas ter o conhecimento mas os cientistas sabem que não o têm se não já tinham parado há muito tempo não continuariam a investigar Nietzsche diz também o conhecimento das coisas é uma mera possibilidade remota perspetivista ou seja depende de uma perspetiva sempre mutante e relativista digamos e conclui neste livro conclui a zero altura com uma frase que também é importante para aquela questão do corpo nós não sabemos o que é o corpo nós não temos o nosso corpo a frase diz não duvides tu és feito és feito tu não és tu és feito a cada momento a humanidade sempre confundiu o ativo com o passivo é o seu eterno lapso gramatical esta frase é sintomática de que exatamente daquilo que eu salientava há pouco tu és feito da mesma maneira que o teu eu é feito é feito através da socialização através das ideologias através da moral outra vez de uma série de coisas que caem sobre o nosso corpo desde que nascemos há quem diga até já na fase pré-natal e já o Platão apontava para aí também a anamnese platónica aquela memória pré-natal ninguém sabe de facto o que é porque somos feitos não é? provavelmente aquilo que se poderá eventualmente salvar o eu o eu sujeito de sujeição como diziam os marxistas ali dos anos 60, 70 o Altusser e essa geração ou então um corpo que se julga saber o que é e que se tem e que não temos o que nos poderá salvar é talvez precisamente o corpo mas um outro corpo como diria Alençol também no último fragmento que tem aí ela fala do corpo a escrever que é qualquer coisa que pode me ter medo mas depois diz o outro corpo o texto é de 77 foram suficientes três anos de democracia para saber que o nosso problema não era fundamentalmente um problema de sistema político mas sim um problema de cegueira de ritual de retórica creio que se impõe um retorno pela escrita à infância que nos fez aos mundos não lineares que nos alimentam ao corpo às relações é uma das muitas Alençol isso tem a ver com o pós 25 de Abril ela está na Bélgica em 77 desde 65 que lá está só pode regressar depois de 25 de Abril porque o Augusto Joaquim desertou da guerra colonial portanto não podia voltar e acabam por não voltar antes de 76 não estou em erro a primeira vez e ela é curiosa ela tem uma intuição do que vai ser este país depois da revolução passado pouco tempo passado relativamente pouco tempo nos cadernos manuscritos que vai escrevendo na Bélgica nessa altura antes de vir a Portugal essa é uma dessas passagens não é? e a história do outro corpo é fundamental porque neste fragmento final posso já ir lá na última página que diz ah pela última vez eu digo já tinha dito duas outras coisas três coisas que metem medo a terceira é um corpo a escrever e só os que passaram por lá é que sabem disso mas depois diz assim no parágrafo seguinte o escrever acompanha a densidade da restante vida que é uma noção que ela inventa para contrapor à do mundo o mundo que está aí em que nós vivemos e todos conhecemos e que é adverso a esta outra forma de corpo o escrever acompanha a densidade da restante vida da outra forma de corpo que aqui vos deixo qual é? a paisagem a outra forma de corpo é definida aqui como a paisagem a paisagem é precisamente o corpo como esse lugar em que se manifesta e se ativa através da escrita ou de outras atividades esse dispositivo que é mais libidinal que é mais das afeções das paixões documental e que pode ser essa outra forma de corpo que o texto revela também pode ser a paisagem o que ela noutros lugares chama o terceiro sexo que é uma outra noção muito interessante o terceiro sexo toda a gente sabe e fala de dois sexos mas há um terceiro o terceiro sexo pode ser a própria paisagem ou a natureza a natureza é o terceiro sexo diz ela mas sexo em que sentido? sexo exatamente no sentido do que já referíamos há pouco de alguma coisa a que só se pode chegar através da energia vibratogénea de que falava o Augusto Joaquim quer dizer o terceiro sexo é o lá fora naturalmente fora do meu corpo para além dos dois sexos conhecidos e digamos a estas paisagens opõe-se aquela noção do território que eu há pouco referia como uma noção de dominação e não de liberdade do corpo todos os corpos são súbditos nessa noção do território e todos os corpos serão livres agindo segundo uma definição de corpo como paisagem voltando àquele ponto onde estávamos já não sei bem onde é que era 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 o da pois o de Nietzsche e da sua pequena grande revolução em relação ao corpo portanto não tem autonomia e isso é sabemos bem pelo menos desde a psicanálise a psicanálise vem trazer tornar evidente aquilo que a psicologia anterior não não tinha tornado assim tão evidente que é o facto de que existe há um papel que é determinante que é fundamental do inconsciente do nosso corpo naquela no que se chama a tópica freudiana o dispositivo da tópica psíquica freudiana a tópica é uma classificação das instâncias digamos que nos regem em super ego ego eu o super eu o eu e o isso o inconsciente e o inconsciente tem de facto um papel dominante tal como a força do desejo ou a força das pulsões isto portanto aquela ideia de que não dominamos o nosso corpo porque o nosso corpo não tem autonomia já não é nova claro e depois continua-se continua-se nomeadamente com aquela momento em que pensadores como o Foucault em França ou depois e mais tarde até mais desenvolvidamente o Giorgio Agamben em Itália chamam a biopolítica a biopolítica tem a ver também com uma perceção da situação dos corpos nas sociedades contemporâneas que nós conhecemos como democracias como democracias curiosamente são os próprios agentes políticos que definem estas democracias em que vivemos como democracias formais e elas de facto hoje já não são mais do que isso não são mais do que democracias formais democracias reais não são o Agamben pensa a nossa situação atual como a de corpos que sempre tiveram um duplo estatuto que hoje se torna muito evidente que é o que ele designa de usando duas palavras gregas também todos conhecemos essas palavrinhas palavras nossas que são bios que é a vida no seu sentido mais mental também político ativo bios da biologia a biologia é a ciência desta forma de vida e a outra que é a zoé que nós temos na zoologia e que para nós é a ciência da vida animal embora o homem seja definido já por Aristóteles como um zoan politico e um zoan politico não é um animal político nós estamos no meio destas duas visões da vida e do corpo bios de um lado zoé do outro e o Agamben chega à conclusão de que em certos momentos já na chamada democracia grega quando se fala do século de Péricles do século V antes de Cristo a grande época da Grécia Antiga fala-se aí de democracia é evidente que a Grécia Antiga nunca foi uma democracia no sentido é que nós entendemos isso o poder do povo longe disso havia escravatura havia a discaminação dos estrangeiros que se chamava bárbaros havia a discaminação das mulheres havia tudo isso havia as elites dos aristói que eram as elites os aristocratas enfim a democracia grega nunca foi uma democracia e no entanto há raízes das democracias posteriores que vêm daí mas o Agamben olha para o nosso momento e para os sujeitos destas democracias transformados em objetos de sujeição de exclusão por uma política que pretende reger gerir e muitas vezes anular as suas vidas se pensarem no que acontece depois da segunda guerra mundial com os nossos estados e com estas sociedades institui-se qualquer coisa que a senhora altura se chamou o Estado Social que hoje está em ruínas como toda a gente sabe mas continua aí de pé continua a falar-se disso de facto os poderes que dominam os corpos hoje reduzem-nos muitas vezes à sua condição de zoé animal vida como chamou Agamben vida nua é a vida nua e somos cada vez mais enfim tolhidos de uma intervenção verdadeiramente ativa como bios como corpo político também na sociedade na polis e cada vez mais manipulados e dominados por esses poderes não é não se trata porque houve momentos em que isso se tornou extremamente evidente não se trata portanto de casos extremos de anulação do corpo da sua redução do corpo e da alma e da sua redução à condição puramente animal como sabemos judeus refugiados de negros de estrangeiros já com os gregos de mulheres etc isso foram momentos extremos desta intervenção radical dos poderes sobre os corpos não é mas todos de alguma maneira somos hoje temos ou não temos consciência disso porque a força dos aparelhos ideológicos que agem diariamente sobre nós é enorme e às vezes não temos consciência das coisas todos temos mais ou menos alguma consciência de que somos eu diria uma espécie de mortos políticos à mercê de um estado que se continua a dizer social mas que está esvaziado de sentido as sociais democracias que são as formas modernas que nós conhecemos e que vem da social democracia alemã que era da raiz marxista mas que depois adulterou imediatamente já na primeira guerra e depois ao longo do século XX se degenerou em outras coisas que são aquelas que nós conhecemos hoje nós vivemos em estados que são que pretendem ser protecionistas à segurança social há uma série de instrumentos desse tipo pretendem ser protecionistas mas são de facto hipocritamente cada vez mais hipocritamente protecionistas das vidas e dos corpos de cada um que pretendem naturalmente dominar a esta biopolítica como lhe chama o filósofo italiano esta biopolítica terá dado origem como ele diz numa tese que foi muito discutida e muito contestada a uma situação atual em que todos vivemos em estado de exceção o estado de exceção por definição é um estado de exceção é um estado que se instaura sei lá nas sociedades com uma guerra ou com uma situação extrema etc o Agamben diz não as sociedades atuais são todas correspondem todas a essa ideia de estado de exceção permanente e a ele vêm juntar-se outros por exemplo que já não usa a expressão biopolítica política do controle das vidas mas por exemplo da psicopolítica que todos nós conhecemos muito bem também talvez melhor ainda há um outro filósofo francês chamado Bernard Stigler que tem pensado muito este também entre outras coisas esta questão das nossas dependências de um certo tipo de poder aquele que ele chama psicopoder que é o poder que não haja necessariamente diretamente sobre o nosso corpo orgânico mas que haja sobre a psique sobre as mentes o Stigler virá dizer que os nossos corpos estão a ser progressivamente desativados e de maneiras cada vez mais eficazes e como através de uma sociedade do controle da saturação informacional enganadora para ele que dessocializa os seus consumidores o viciado o viciado na internet ou no facebook ou no youtube ou no seja lá no que for é um sujeito é uma espécie de paradoxo julgando que está no centro de uma sociedade universal ele está de facto a dessocializar-se cada vez mais esta ideia interessante esse psicopoder das redes de toda a engenharia informacional que dominou o mundo contemporâneo destrói por outro lado também a própria capacidade de atenção que é uma coisa muito importante que nós perdemos e as virtualidades do olhar saber ver isto é outro paradoxo aparente na sociedade dita da imagem nunca se viu tão mal diria eu nesta sociedade que nós chamamos a sociedade da imagem a civilização da imagem a capacidade de ver tem sido cada vez mais afetada isto é um ponto central para a Maria Gabriela Liançol que vive e escreve a partir do olhar a partir do que vê basicamente é uma escritora que não inventa fábulas nem enredos que não escreve romances que não escreve histórias que a gente lê do princípio ao fim a partir daquele ponto de vista de quem quer saber o que vem acontecer a seguir e como aquilo tudo acaba isso não existe nos livros dela tudo o que vai dar aos livros dela de algum modo sobretudo numa fase mais tardia em que as figuras da história vão ficando um pouco mais para trás e ela vai olhando para o cotidiano à sua volta é pelo olhar que ela escreve o sentido dominante dela é o do olhar e tudo vai parar à escrita através do olhar e isso perdeu-se de facto e esta situação acaba também por não só por afetar as capacidades de atenção mas também por deformar as mentes sugere o Stiegler com essa parafernália uma espécie de alucinação audiovisual ou informacional bom o Stiegler não é provavelmente pessimista em relação a isto eu acho que é uma posição que faz sentido ou seja não se trata de recusar a técnica porque a técnica sempre existiu a partir do momento em que um homem primitivo percebeu que batendo com duas pedras saiu uma faísca e veio o fogo ou que rodando um objeto na forma da roda aquilo lhe facilitaria imenso a vida isso é técnica claro como hoje aquilo que nós conhecemos como tal mas o Stiegler diz não, não vamos recusar tudo isso não faz sentido de facto vamos inventar novas modalidades de existir para os nossos corpos e as mentes existirem no interior dessas sociedades este é um desafio a que a Lençol responde num dos seus livros de uma maneira lapidar é um livro chamado O Começo de Um Livro É Precioso que não é um livro descrito à maneira dos outros sequenciais uma prosa seguida não, é um livro em pequenas instâncias como ela diz e em cada uma uma situação uma ideia etc e numa delas ela diz respondendo a este desafio do Stiegler uma alternativa poderíamos construir outro corpo a partir do pensamento com imagens e emoções de menor engano de menor engano que nos iludam menos é um projeto alternativo que pode ser curioso e que vai ao encontro do outro do filósofo não é e que digamos nos permite passar para uma para clarificar melhor aquela noção do outro corpo outra forma de corpo que corpo bom seria um corpo que não seria o daquela situação da biopolítica ou dos psicopoderes que nos dominam e nos reduzem de algum modo reduzem-nos também isto é interessante porque é uma dualidade reduzem-nos ou ao número e nós somos uns sujeitos individualizados através de um número mas naturalmente sem corpo o meu número de contribuinte não tem corpo não sou eu de algum modo ou isso ou então reduzem-nos ao rebanho e isto é muito Nietzsche também não é esta dualidade e quer a nível individual ou quer o número quer o rebanho estamos todos numa igual situação de sujeição a esse inconsciente ou subconsciente a esses poderes não é vários que são como sabemos o que hoje às vezes se chama os poderes evasivos esses são os piores e hoje nós não sabemos quem de facto governa o mundo os poderes evasivos do dinheiro os poderes evasivos da influência das televisões do consumo a isso pode contrapor-se um outro corpo que seria um corpo que reage um corpo ativo um corpo que se subleva mesmo um corpo da sublevação que toma mais consciência de si como centro vivo por onde tudo passa ou pode passar não é? esse dualismo bios de um lado zoé do outro corpo ativo humano de um lado corpo animal vida nua do outro lançou-nos para esse estado de exceção em que nós vivemos nestas democracias a afirmação do outro corpo poderia levar-nos eventualmente a um outro estado de exceção e a Lançol sugere isso o estado de exceção da Lançol é o de poucos não é o de todos é evidente é o daqueles que habitam as margens como ela diz ou que são os acentrados a noção de acentrado tem aqui o seu lugar os acentrados que existem por aí há um livrinho meu que vem a seguir que o Deogo há bocado me referiu a que eu chamei o mundo está cheio de deuses e numa época há dois anos ou três em que eu ainda tinha algumas ilusões mais do que tenho hoje sobre o nosso mundo o mundo está cheio de deuses porque eu acreditava de facto que o mundo está e acredito o mundo está cheio de pequenos nichos de pequenos núcleos de acentrados se calhar aqui há muitos acentrados imagina uma escola como esta tem de haver tem de haver muitos acentrados quando saírem daqui vão ser alguns vão ser acentrados de certeza não vão situar-se no centro não vão fazer parte do que um outro filósofo italiano meio italiano meio americano sei lá que era era marxista e comunista parece já não ser muito o Tony Negri num livro ou dois publicados há uns anos chamava a multidão o Negri criou a ilusão ou propôs a ideia de que seria possível de que estaríamos num momento em que estaria a nascer ou já teria nascido uma nova luta de classes e uma nova classe que seria a classe das redes que seria a classe ao nível global não é como se fosse possível a noção de classe transposta do marxismo aplicar-se à multidão como ele se chama a multidão das redes a multidão que hoje é uma multidão universal não é bom aí portanto nos acentrados como diria Aliançol o corpo de facto pode ser uma potência pode ser um um centro de metamorfose pode eventualmente ser uma pura possibilidade e mais não é preciso como diz o poeta Hölderlin é possível e há e há quem siga por esse caminho não é e penso que não são assim tão poucos apesar de tudo se começarmos a ver bem não são tão poucos isso é uma outra forma de poder também sugerida lá naquela fragmento final que eu vos deixei aí nos textos que é o poder do vislumbre como ela diz aí não o da acomodação mas do vislumbre que é o poder dos atributos infinitos de uma substância finita como é o corpo que de facto pode ter atributos infinitos por isso é que o Spinoza dizia ninguém sabe o que pode um corpo de facto não sabemos e nós conhecemos sim aquela situação que é enfim uma ideia corrente de que um o indivíduo um corpo humano reage das formas mais surpreendentes em situações limite nós em situações limite reagimos e ativamos pomos em ação atributos faculdades capacidades que nem imaginávamos que tínhamos de facto mas estavam lá no corpo bom é por isso que o Spinoza também e a Lançol aceita a ideia diz que sendo assim ou nesses casos na sua finitude um corpo pode sentir e experimentar que é eterno é uma das frases que acabam em um dos livros da ética de Spinoza eterno e naturalmente como dizia há pouco não imortal porque a imortalidade é das coisas do espírito a Lançol diz ainda mais ou menos isto numa outra passagem de um dos livros em que fala de um outro poder que ela gostaria de alcançar eu queria o poder o poder dos meus atributos o poder de não estar à espera o poder de chegar ao corpo este seria o poder daqueles que digamos não tendo o corpo o que é o corpo é uma abstração o corpo não existe aqueles que não tendo o corpo na sua totalidade dos corpos que é uma abstração têm um corpo singular e cada um no seu corpo singular tem imensas potencialidades se não se limitar como ela escreve a proposta do Fernando Pessoa quando o manda para a casa do músico Bach em Leipzig num dos livros se não se limitarem a trazer o seu corpo simplesmente a arrastá-lo consigo digamos a proposta do Pessoa e do seu companheiro um deles que é precisamente o Spinoza lá na casa dos Bach em Leipzig ela diz que o Spinoza que é aquele grande pensador tem um corpo pequeno mas muita paisagem enquanto que AOC que é como ela chama pessoa pessoa inverte-lhe o nome tira-lhe o P e dá AOC é um nome de figura não é um nome de personagem histórica enquanto que AOC traz o corpo consigo simplesmente mas quando lemos o livro percebemos que ele traz o corpo consigo para ir em busca de outro já e enfim e de si mesmo outro como ele diria outrando-se aquelas coisas pessoanas mas ele vai traz simplesmente o seu corpo mas já vai de facto à procura de um outro vai naquela situação da espera da disponibilidade da potencialidade que o corpo lhe oferece e encontra de facto esse outro corpo no corpo da Elizabeth que é a filha do Bach gerando a partir de um ovo de falcão gerando um novo pessoa bom mas isto é outra história do livro chamado Lisboa Leipzig mas leva-nos para um ponto não sei se tenho tempo ou se podemos acabar é um ponto final pronto e depois acho que já não vou mais para ti o corpo ainda aguenta muito e a cabeça se calhar mais ainda deixa-me só fazer um pedido um dos seus ensaios que eu li com mais prazer é justamente sobre a dor ah sim já tem 14 anos mas aqui está uma frase dela escrever sempre me secou as lágrimas se eu não sofresse não escreveria se não quer falar um bocadinho sobre a questão de dor do sofrimento como consciência do corpo se não sofresse não escreveria isso é muito romântico é demasiadamente romântico não quero pegar nisso a dor nesse ensaio uma questão que eu disse aos meus alunos em latim a frase vem do Esquil não é? ou é matar matei matar o sofrimento é conhecimento não é? pode não isso já se aproxima mais mas quem me pediu essa coisa sobre a dor foi ali o Mário Queiro para um encontro um colóquio que ele organizou no Instituto Franco Português não 15 14 2000 eu publiquei isso em 2000 mas é um excelente ensaio o Mário Queiro convidou-me para falar da dor e eu não podia porque nesse dia eu não estava em Lisboa eu estava em outro sítio qualquer e ele teve a ideia de me pôr em minha casa sentado num sofá a gravar um vídeo em que eu ia dizendo aquilo que iria dizer lá e daí resultou esse ensaio mas a minha ideia é mais essa aprende sim o conhecimento passa por aí e o problema do mundo contemporâneo é que nós em grande parte desaprendemos a dor isso é mau a dor é um simulacro é um simulacro que nos entra dia a dia pela televisão nós vemos guerras nós vemos matanças nós vemos tudo e que nos e que se torna completamente inocuo portanto a ideia da dor o sofrimento a morte entra-nos diariamente pela casa adentro e não tem impacto nós não conseguimos viver e transformar por exemplo em escrita ou seja no que for o sofrimento ou a morte isso é uma perda enorme acho que é uma enorme perda das sociedades contemporâneas que é evidente que também houve uma evolução enorme desde as sociedades em que isso estava presente de uma forma cruel e violentíssima não é? desde as sociedades arcaicas não é? em que a existência era isso não é? mas até à idade média há fases da idade média em que a existência é isso é o confronto permanente com a dor real não é? não com a disseminação da dor em termos do simuláculo televisivo não é? que isso é o que nós vemos hoje todos os dias aí sim é importante as figuras de Lençol têm consciência disso e de outras coisas por exemplo que o corpo que lhes é dado é-lhes dado por quem escreve é esse corpo capaz de se transformar eterno naquele sentido que dizia o Spinoza não há morte por exemplo nos livros de Lençol não há morte a figura não tem morte a personagem do romance tem muitas vezes ou não mas a figura não tem não morre portanto está para além disso é qualquer coisa como é da ordem do que ela às vezes também diz ou diz nos livros a figura é sem eu e sem morte sem eu porque a partir do momento em que ela lhe retira mais ou menos transformando o nome próprio da figura São João da Cruz Camões Pessoa Espinosa Nietzsche etc eles passam para um outro espaço em que não são aquele sujeito histórico deixam de ser aquele sujeito histórico porque esse não lhe interessa geralmente a ela ou interessa-lhe fazê-los renascer já que o seu próprio tempo muitas vezes os fez morrer ou os ignorou é quase tudo de figuras desse tipo são figuras ignoradas no seu tempo que a história soterrou e que ela recupera transformas em figuras e não precisam de nome de facto um corpo não precisa de nome isso também e muitos outros vou-me lembrar de passagens de Walter Benjamin aquele filósofo com quem eu ando às voltas há muito tempo ainda treino de andar há algum tempo porque vai continuar essa edição e ele também tem essa noção clara quem sou eu? sou aqueles a quem chamam aqueles a quem chamam Walter Benjamin ou serei o outro mas isto não é importante de facto o nome e o não ter morte é muito ilustrativo dessa situação da figura que pode prolongar-se eternamente nos livros claro a noção do sem eu também tem a ver com uma outra que aparece aqui num dos textos que é a noção de alguém o alguém na Maria Gabriela de Jansol que também não é um nome de pessoa concreta sujeito concreto o alguém é aquilo que o Agamben aquele outro filósofo chama o qual quer num livro chamado A Comunidade que Vem o alguém é aquele que não tem nome não tem perfil psicológico próprio não precisa de o ter mas é um poço de energia é uma fonte de energia mutável e que está disponível para mudar e que é membro de livre vontade o quer do Agamben é explorado neste sentido é um qual que quer que tem vontade própria e ele deriva isso do latim do quadlibet é aquele que quer com vontade própria e pode afirmar-se por aí no interior de uma comunidade aqui o Agamben diz que ainda é a comunidade que vem porque aquela que temos não é esta bom o que é que eu ia dizer ainda ia passar pela psicanálise mas já referi de passagem não vou passar pela psicanálise embora sejam coisas muito interessantes que têm a ver com a noção do corpo como zona erógena total ou parcial mas isso vamos deixar e ia passar por algumas referências mais específicas ao caso Spinoza e ao caso Nietzsche também isso como já fui referindo coisas que são mais ou menos as essenciais podemos prescindir do jargão filosófico mais duro porque Spinoza tem uma linguagem filosófica que não é nada habitual o Nietzsche menos e portanto podemos talvez parar por aqui no caso de Nietzsche aquela frase que me deu o título é importante e há outros momentos em que a propósito dessa relação entre o pensamento e o corpo para ele é importante como é que o pensamento nasce para ele o pensamento nasce diz-se num fragmento póstumo do espólio o pensamento nasce quando se pensa ao fio do corpo ao fio do corpo como a Maria Gabriel Liançol escreve a certa altura o que acontece quando ela escreve é meter a mão no pensamento meter a mão no pensamento e isto dá uma ligação que é única no Nietzsche e nela entre o pensar e a realidade do corpo e pronto e é aí que o Nietzsche chega à conclusão de que o corpo é uma grande razão enquanto que a pequena razão que é a outra que ele conhece de trás é um mero instrumento desse corpo ou que o corpo não é o corpo faz-se o corpo está sempre em devir também já fizemos referência a isso e finalmente uma outra ideia que é mais complexa e por isso se calhar melhor deixá-la de lado que é aquela que a que se chega a certa altura voltando à ideia de corpo como dispositivo e não como organismo que há bocado falava o filósofo francês Gilles Deleuze o Deleuze chega à formulação de uma ideia que é estranha paradoxal mas de qualquer outra que é a do corpo sem órgãos um corpo não é um organismo conclui o Deleuze e o curioso é que ele chega a esta conclusão entre outros momentos quando está a comentar a pintura de um pintor que todo ele parece ser corpo e carne que é o inglês Francis Bacon comentando a pintura do Bacon que é só carne e corpo ele chega à conclusão de que existe qualquer coisa como um corpo sem órgãos na medida como ele diz o corpo não é um organismo ou seja não é uma organização de órgãos é um corpo intenso e intensivo é um dispositivo mais do que um organismo isto vai muito também com Alianzola só leio quatro linhas daquele livro do começo de um livro e acabo diz ela no nosso corpo isto porque o que está por trás destas quatro linhas é uma ideia que também me parece interessante nela que é a ideia de que o nosso corpo é qualquer coisa que vem de lugares insuspeitados que nós nem imaginamos e que tanto podem ser um macrocosmos como as estrelas como ela sugere como podem ser como pode ser um pequeno mundo qualquer da nossa experiência mais cotidiana e mais banal é entre este polo da minha experiência cotidiana e mais banal e o Big Bang como ela diz que se pode traçar a linha de origem do que é o nosso corpo essas linhas dizem no nosso corpo repositório e projetivo repositório é aquilo que já absorveu uma série de coisas e projetivo que depois as projeta em criações ou seja como for no nosso corpo repositório e projetivo uma parte vem-nos do Big Bang a outra das estrelas outra ainda das poeiras estelares e outra enfim da rua em que vivemos e voilà agora já estamos mais de adiantados na hora e de facto a hora vai adiantada eu perguntei se podia ir até às sete e meia e disseram-me que sim portanto os textos que vocês têm se quiserem lê-los talvez já consigam não são textos de acesso fácil à primeira leitura mas talvez se consiga percebê-los um pouco melhor depois de ouvir algumas coisas não é? não vamos é ter muito tempo para os comentar aqui em pormenor é evidente não é? mas se quiserem colocar alguma questão que tenha a ver com alguma coisa que está escrita Mário Caeiro é? queria só citar o próprio João Barrente porque acabaste por conseguir não dizer a palavra em ensaio não 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 mas a forma como foi feita a própria apresentação dá-me a sensação que é isto isto é eu vou citar o autor portanto é sempre mais o tangencial que me leva ao centro núcleo duro pérola de ostra nó de risoma ponto e ponto da fuga e o ensaio é espante dissemina-se constrói-se trabalha como a gizandra de finisterra polula mata faz renascer a magia consuma-se o público consome-se o círculo contorce-se e fecha-se sobre si próprio nada muda e tudo se transforma torna atrás e forma adiante adiante à forma o resto permanece isso é um delírio de há muitos anos é um delírio de onde nasceu esse ensaio sobre o ensaio mas é de certo modo era um delírio isso também nasceu de um desafio muitas das coisas que eu tenho escrito e depois aparecem nos livros são desafios que me fazem esse foi um desafio de um pintor que já morreu infelizmente que era o Carlos Moura que um dia teve a ideia de pedir um fotógrafo um pintor um poeta um ensaísta que nesse caso era eu ele próprio que era pintor um músico para pensar em escrever em qualquer coisa sobre o modo como nasce uma obra de cada um como é que nasce a obra da pintura no pintor como é que nasce a obra de música no músico como é que o fotógrafo gera uma fotografia e o ensaísta é um ensaio e é daí isso é o a semente mais ou menos esse delírio é a semente mas é um delírio é controlado porque há aí muita coisa que faz todo sentido continuar a fazer para mim porque e também como dizia Alian Sol a escrita dela que vem do corpo nasce daquele espaço infinito que vem da rua dela até ao Big Bang e às estrelas o ensaio é como eu dizia no princípio quando leste é qualquer coisa muitas vezes é da ordem do tangencial e no entanto o objetivo é ir ao centro é uma espécie também uso essa imagem uma espécie de busca constante uma deambulação em que nós nos perdemos mas sempre com um obelisco à vista assim como numa espécie de labirinto ou jardim francês em que a gente se perde mas há um obelisco à vista é para aí que a gente quer ir e um ensaio tem que ser estruturado mais ou menos assim com qualquer coisa escondida mas à vista e depois o percurso a gente vai desenhando até lá o percurso o percurso pode-se falar um pouquinho sobre a ideia de corpo de afeto isso ia parar a espinosa que já não tive tempo de passar por lá o afeto começando pela expressão afeto é uma expressão dúbia às vezes porque nós usamos a palavra também no sentido muito corrente os afetos quem gosta de quem nesse sentido mais corrente e quando espinosa usa a palavra afetos como o conjunto daquelas qualidades afetções eu prefiro sempre dizer afetções e não afetos embora a Aliançola usa uma expressão como essa um corpo de afetos um corpo de afetos é um corpo como é que diz espinosa é um corpo que estava a ver se dizia a frase exata porque ela é logo muito clara o espinosa a certa altura ao falar do corpo deixa eu ver se eu tenho isso por aqui bom não interessa a ideia é que um corpo para o espinosa afeta como ele diz afeta e é afetado ao mesmo tempo afetar tem a ver com essa noção dos afetos que a Aliançola vai buscar e depois usa um corpo de afetos é um corpo que não é algumas daquelas coisas daqueles conceitos que eu enunciei no princípio não é uma mera forma não é não é um corpo de órgãos não é um organismo não é uma mera forma não é um organismo não é uma máquina não é talvez seja um dispositivo um corpo de afetos é um dispositivo capaz de receber e de afetar e de afetar de retribuir de responder e responder é ir ao encontro do outro o corpo de afetos é um corpo que está constantemente disponível para entrar em relação isto também é muito importante no espinosa e no Aliançola nós não somos verdadeiramente a não ser em relação e a relação é aquilo que define quer um corpo para o espinosa quer a noção de comunidade para o Aliançola que é muito importante nela uma comunidade só se define através de um tipo muito especial de relação entre os semelhantes na diferença isso é qualquer coisa como a comunidade que vem do Agamben que eu há pouco referia o corpo de afetos é o corpo que corresponde a esta ideia de um dispositivo que está disponível para receber e para dar os as 48 acho que são 48 afeções que o espinosa enumera e distingue e define no terceiro livro da ética a primeira curiosamente é a cupiditas é o desejo desejo em geral isto é capaz de ser significativo para o espinosa a primeira afeção afeto do corpo que ele define é o que ele chama cupiditas cubiça mas aí é no sentido do desejo em geral é o desejo em geral e a última é a libido é o desejo erótico sexual libidinal entre estas duas há 46 outras disposições afetivas o corpo de afetos é aquele que está disponível para ir acho eu na alhança para qualquer dessas afeções que podem chegar ao corpo e ser transformadas e retribuídas por ele também isso também tem a ver há bocado cruzou-se com essa ideia e depois não trouxe uma ideia muito conhecida de Lençol que está num dos diários a propósito daquela ideia inicial que nós não temos um corpo não sabemos o que é um corpo não sabemos porque não sabemos quem somos de facto ou porque o quem somos é aquilo que há de menos importante nesta ideia relacional dos sujeitos outra vez e dos corpos a ideia da relação que é fundamental por isso a Lençol diz quem me chama quem sou eu é uma pergunta de escravo parece um paradoxo também quem sou é uma pergunta de escravo quem me chama é uma pergunta de homem livre como é que a gente entende isto? eu à primeira vista no princípio também não entendia aquilo mas o que é isto? quem me chama é a pergunta do homem livre mas quem me chama é quem me quer de algum modo subjugar ou dominar não não é o quem sou é de facto a pergunta de escravo porque é aquele que tem a pretensão e a ilusão de que poderá chegar ao seu corpo dominar o seu corpo libertar-se dele etc não é essa a questão importante aí nunca chegaremos a questão importante é saber quem me chama e responder ao apelo entrar em relação também há um outro filósofo muito importante do século XX que desenvolve muito esta questão da relação do que ele chama o inter-esse que também tem um certo paradoxo o inter-esse dá a palavra interesse em português interesse quando se fala de interesses subjacente à ideia de interesse está uma ideia de dominação também de algum modo ou de poder agora o Emmanuel Levinas que é esse filósofo que estou a pensar usa a ideia de interesse na sua forma latina inter essa é é uma filosofia que se chama dialógica não do interesse de dominação mas do diálogo da abertura ao outro e o o exemplo máximo da digamos da configuração dessa abertura ao outro é o rosto do outro que me olha e que é olhado por mim aliás a questão do rosto também era um ponto em que eu pensei tocar porque o rosto funciona muitas vezes como uma na questão do corpo o rosto funciona muitas vezes como uma metonímia do corpo é a parte pelo todo do corpo o rosto a cabeça o olhar dentro da cabeça ou do rosto é de facto uma metonímia de todo o corpo da mesma maneira que diz que os olhos são o espelho da alma etc o rosto e a cabeça tem sido também tratado o Agamem também fala disso como uma espécie de metonímia do corpo nós podíamos resolver ou reduzir o nosso corpo a essa parte que é o rosto onde está tudo aparentemente está tudo estará tudo dito se calhar não está não deve estar quase tudo não está aqui neste texto um certo álbum fala-se do corpo a escraver eu uma questão uma questão que eu gostaria de perguntar é a relação nessa escrita de ser constante de família Gabriel Aliança e aquela vida também que é também muito de corpo não é? que descreve-se nos diários aquela lá ao chão aquela caspão aquela costura em que há portanto uma vida muito da casa portanto eu gostaria que me comentasse aqui neste prólogo do livro das comunidades quando ela fala um corpo a escrever que é como ela diz a terceira coisa que mete medo estamos a pensar em num corpo que escrevendo ou manifestando-se na via da escrita ou outra via que possa exercer ou ter algum poder de intervenção no mundo é um corpo que pode meter medo é uma coisa que pode meter medo nesse caso ou seja a intervenção do corpo simultaneamente no plano da existência no plano existencial cotidiano e diário e no plano da escrita e as duas coisas nunca se separam já será talvez outra questão de facto a Maria Gabriela Lençol nunca foi uma escritora e nós sabemos isso porque temos os cadernos todos desde fins de 60 1970 ela nunca foi uma escritora estilo Thomas Mann por exemplo Thomas Mann que era um escritor de cabeça pouco de corpo sentava-se de manhã às 6 da manhã muito cedo no seu escritório na sua secretária e escrevia escrevia um romance escrevia no diário escrevia a Maria Gabriela Lençol sempre meteu a escrita no meio das atividades do dia-a-dia e a escrita nasce das atividades do dia-a-dia ou das atividades ou de uma certa forma de passividade ativa que é a dela quando se põe a olhar para as coisas e aí não está a fazer nada muitas vezes não está a fazer nada mas as coisas estão lá os objetos estão lá o mundo ela vê-o através da janela ela ouve-o e isto é que é a matéria da escrita portanto o corpo está sempre alerta diria eu é um corpo permanentemente alerta e disponível para o que lhe vem de fora e de dentro também há muita passagem nos cadernos que é o resultado dessa disponibilidade para o exterior e que depois resulta em escrita mais de reflexão não é? do que de observação mas é isso há uma interação permanente e a escrita nasce daí por isso é que ela é tão fragmentária ela está sempre disponível e sempre alerta e vem a maior quantidade possível de estímulos os mais diversos e ela reage a eles e vai escrevendo naturalmente que um corpo assim desperto acaba por ganhar uma capacidade de atenção a um certo tipo de estímulos e não a outros não é? provavelmente foi foi assim com certeza não é? muitas vezes mais ao silêncio do que ao ruído outras vezes mais ao mundo do vivo em geral um animal uma planta uma árvore uma pedra do que ao mundo social que nunca lhe interessou muito que ela considerava a desgraça a desgraça do gregário como ela dizia o mundo social que ela conheceu e que é o nosso ainda era o plano do gregário isso era terrível para ela esse gregarismo não tinha muito a ver com a ideia de relação de comunidade de interação que era a dela faça por favor Rodrigo por favor eu queria lhe agradecer muito a sua conferência com as suas palavras e sobretudo porque no caso começou a definição filosófica sentindo-me em casa ao vivo eu é que não se calhar na leitura e palavras tuas que não leituras da outra vez estava aqui a pensar no seguinte até que no momento estamos numa escola de dados para autores para criadores artistas sejam eles atores de teatro de dramaturgos ou sejam designers ou músicos ou pintores o corpo é um lugar de criação de resistência e eu diria até que o corpo da literatura ou da filosofia também é um lugar de resistência é muito interessante pensar isto é um impacto mais filosófico que alguns autores que mencionou que tentaram pensar como um corpo como um lugar de resistência de libertação e que são ao mesmo tempo aqueles que o denunciam como um lugar da alienação da domesticação do adestramento e etc há bem como por exemplo o Michel Foucault que está na base da reflexão de vários autores que depois mencionou viam que nas comunidades antigas o trabalho da palavra o trabalho do pensamento o trabalho da política o trabalho do exercício da cidadania implicava no trabalho do corpo e esse trabalho não era o mesmo trabalho de formar um guerreiro por exemplo ou de formar um corpo forte um corpo digamos um corpo combativo vigoroso era um corpo que tem de estar digamos treinado para para sentir de outra maneira para pensar de outra maneira o Michel Foucault que colhou ou que forjou esse conceito de biológico o conceito tem surge depois de uma série de trabalhos sobre o corpo antigo se quisermos o corpo nas comunidades antigas sobre esta ideia filosóficas que o trabalho do pensamento e da política implicava de facto um treino físico implicava ensinar o corpo a estar por exemplo e eu lembro-me do Foucault dizer por exemplo o acto da leitura por exemplo é um acto que tem um certo ponto contra a natura precisa dizer que é preciso treinar o corpo para ficar quieto para ler para se concentrar para absorver aquilo que está a ler eu estava a pensar que hoje nas escolas de artes também tem de se treinar o corpo dos estudantes para ser um corpo criador um corpo que tem domínio sobre si que controla os seus gestos a sua voz o seu olhar o seu movimento a maneira como se relaciona com o espaço eu gostava de perguntar isto é mais uma digamos uma sugestão para continuar a ouvir mais um pouco como é que o que é que se tem de ensinar hoje aos corpos ou seja como é que tem de aprender um corpo que quer resistir que quer lutar como é que se treina um corpo criador o que é que tem de saber que saber é esse o saber do corpo dos artistas dos criadores pois há uma coisa há uma coisa que eu sei que eu sei que não há uma coisa que para já é evidente para mim o que é que se pode ensinar o que se pode ensinar a um ator a um performer alguém das artes etc em relação ao seu corpo uma coisa é evidente para mim ele não precisa de contratar nenhum personal trainer isso é evidente não precisa provavelmente a formação do corpo nesses casos tem de passar necessariamente pela formação do pensamento eu acho que não é a entrada não vai ser pelo corpo nunca será provavelmente por mais que em certas artes naturalmente o corpo seja o instrumento de uma expressão de uma comunicação na dança isso é inevitável noutras artes no teatro também muitas vezes mas é pela via o Diogo começou por falar da questão da palavra na sua ligação com o corpo nomeadamente no ator claro não é necessariamente só a palavra mas é com certeza pela via de uma entrada no pensamento diria-lhe a Sol outra vez meter a mão no pensamento por exemplo é uma boa expressão para isso o princípio da sua ideia quando falou daqueles que usam a palavra ou o pensamento e isso implica também uma relação com o corpo e o uso do corpo é verdade e estava a pensar em coisas que provavelmente já esquecemos e que tem a ver com o uso da palavra houve uma fase de que figuras como no século XX como assim figuras que toda a gente se conhece como Zola num determinado momento como Jean-Paul Sartre num outro momento como muitos outros não é? Foram importantes e decisivas e a que se chamou os intelectuais o intelectual tem uma arma não é do corpo coitados alguns dos intelectuais não podem sequer usar essa arma do corpo físico mas a palavra enfim já é demasiado óbvio óbvio evocar o slogan de que a palavra é uma arma claro que toda a gente sabe que também é não mas eu estava a pensar num intelectual que não só usa o corpo em situações como aquelas em que nós vivemos até ao 25 de Abril não usa apenas o corpo mas arrisca o corpo tem um tem um corpo em perigo e de algum modo se calhar precisa também de se preparar para isso a preparação do corpo passava pela via do pensamento das estratégias por exemplo havia estratégias para salvar o corpo às vezes não chegava para salvar o corpo por exemplo e eram estratégias da palavra era não chamar as coisas pelo nome era usar metáforas era usar perífras era não dizer diretamente em vez de dizer Brecht dizia o autor da Mãe Coragem ou o autor de outra coisa qualquer de uma peça e o homem da censura ou o polícia da PIDE não sabia quem era o autor da Mãe Coragem e isso poderia passar bom mas isto é apenas uma questão já na Ágora a grega por exemplo entre os gregos o lugar do corpo ligado à palavra e da palavra e do pensamento e do corpo eu penso que aí havia uma unidade muito, muito maior havia uma consciência dessa unidade intrínseca entre o pensamento e o corpo a palavra do pensamento e o corpo por alguma razão os filósofos gregos e algum pensamento grego se desenvolvia ou na Ágora na praça pública os peripatéticos Aristóteles e os peripatéticos deambulando ou seja o corpo em movimento e simultaneamente a pensar imaginamos que era assim não sei se seria assim mas também no ginásio o ginásio era um lugar importantíssimo em que não se ia apenas como hoje para muscular o corpo penso que seria um ginásio muito, muito diferente em que havia uma relação também com a praça pública e ainda em relação à questão da leitura por exemplo que a leitura faz de algum modo morrer o corpo eu diria que sim ou paralisa o corpo não é ou não o ativa eu diria que sim na leitura na leitura em voz baixa eu aqui sentado a ler um livro para comigo e mesmo assim no ponto de vista dos afetos de Spinoza de Liançol o corpo nunca está desativado ele está sempre em permanente ativação interior mas há outra forma de leitura que é a leitura em voz alta e a leitura em voz alta era muito importante também para Liançol e para o Augusto Joaquim marido que de vez em quando destacava essa forma de leitura a leitura em voz alta é de facto aquela que ativa necessariamente o corpo através da voz e muitas vezes não só da voz também do gesto não é essa leitura é animada como dizia o Augusto por um daimon por uma energia uma força muito particular que vem do corpo só pode vir do corpo não é toda essa discussão também foi muito feita por filósofos desde a voz e o fenómeno de Derrida até ao Paul Ricard e a relação entre a escrita e a e a voz da leitura ativa não é há vários autores também nossos contemporâneos ainda que pensaram essa questão e a voz a leitura ativa ativa de facto o corpo mas a outra também diria eu de maneiras diferentes maneiras diferentes bom não sei se as ideias são suficientemente filosóficas claro que podíamos fundamentá-las certas coisas podiam-se fundamentar melhor a questão da voz parece-me que é importante a leitura ativa e a voz que é de facto inseparável do corpo isso é uma questão que é bastante estudada em relação à escrita embora a voz tenha outras implicações também as implicações da voz também são outras às vezes a questão da voz de facto é enfim é central aqui quando ele fala da que o nosso corpo não é apenas um corpo que pode ser produzido à zoia à parte animal e aquilo que distingue o puro facto do corpo vivo ou seja o corpo carnal se quisermos da vida animal do corpo humano é o facto dele ser dotado de uma expressão particular claro não existe na animalidade que é a voz a linguagem a voz a linguagem e o sentido e aquilo que diferencia o biose do zoo é no agama e não é justamente o que ele chama a forma do corpo e a forma do corpo está na voz ele define assim a forma de um corpo a expressão de um corpo está na voz ou seja aquilo que sinaliza a transcendência se quisermos a palavra que se pode colocar aqui do corpo humano do ser humano e eu estava a pensar pois isso já aparece até antes do biose e do zoé num dos capítulos da ideia da prosa que é a ideia da linguagem aí ele já toca não só na linguagem mas também na questão do corpo e da voz e do rosto até também eu estava a pensar num texto que recentemente um outro autor do do zizek um texto que ele escreveu depois dos atentados ao chaco de edu e ele dizia a certa altura de falar da voz das primaveras árabes e dizia que aqueles corpos quatro aqueles corpos eram corpos que tinham sido dominados pela voz dos mulas e ele dizia e ele dizia a certa altura que a primeira instância de treino daqueles corpos está nas crianças que nós vemos nas madraças permanentemente com uma voz que recita e repete o coral e é um corpo e é um corpo que fica dominado adestrado cativo é um corpo incapaz de resistir porque se torna um corpo que está inteiramente formatado por aquela voz que é a voz que emana de uma manipulação de uma manipulação do corpo pelo e justamente o atentado depois era esta a expressão muito curiosa do Zizé vai para a sede da palavra livre e pública o atentado contra um jornal que é justamente o lugar do espaço público no fundo uma voz livre a voz se calhar que falava o Augusto Joaquim mas estar aqui a pensar só para dar mais densidade mais distinta a esta questão que os textos da Lançol de facto falam muito disso e as passagens que o João são muito interessantes porque o que ela diz no fundo é que o ato da leitura da escrita da leitura em voz alta da voz do pensamento no fundo toda esta constelação de atos da palavra são na verdade atos que moldam o corpo e que se transformam o corpo de formas inimagináveis inimagináveis e no fundo se calhar o problema para terminar de uma forma achada mais filosófica se calhar o problema dos corpos hoje é justamente as palavras das quais eles estão reféns ou as vozes que os abestram sim sim e sempre foi de algum modo o exemplo das crianças árabes da madrasta e a serem moldadas doutrinadas por uma voz contínua que se ouve é a voz da é estranhíssima mas é a voz da doutrinação digamos que em última análise remete para uma outra noção de voz que não é a voz que liberta o corpo eventualmente como nós enfim aqueles que leem mais Anensol essa altura eu já tenho tido essas experiências as pessoas começam a ter essa noção essa sensação de que há qualquer coisa que age sobre elas no sentido não de dominar mas exatamente de abrir essa voz da doutrinação é naturalmente o sentido da voz que é um sentido completamente diferente que eu estava a pensar da voz com maiúscula que é a voz original que é sempre a do Senhor é sempre é sempre a de uma voz que criou o mundo e disse faça-se e faça-se à sua imagem de alguma maneira essa é a voz da dominação há uma que é essa e que está presente em todos os tipos de doutrinação podem ser mais ou menos agressivos não é mas que está está sempre presente a outra é a noção da voz que pode criar espaços de libertação não é ou de liberdade nos corpos esse exemplo é um é um daqueles que eu há bocado lembrava do alto que eles chamariam um aparelho ideológico que não é o da polícia não é o é esse é o da é o da é o da é o da mesquita árabe é o da é isso mas não sei se não será em parte também assim na sinagoga na sinagoga judaica na leitura da tora ou na leitura e na igreja nas igrejas de cristãs talvez mais numas do que noutras mas nas vozes mas essas eu ainda lembrei não é isso é uma voz pode ser ouviu quando matou a mulher sim pois essas nós conhecemos bem a propósito da voz eu recomendo só a leitura de um livro da Ilhançola em que a questão da voz aparece com grande destaque o início o capítulo inicial aos dois de um livro chamado Onde Vais Drama Poesia a questão da voz e clarificamos algumas ideias mais bom é isso essa é a pergunta essa é a pergunta sacramental é muito difícil dizer nós às vezes dizemos comece por um texto pequeno um texto breve que se lê em pouco tempo um texto de uma dúzia de páginas também há ou comece por um diário às vezes dizemos comece por um diário chegámos à conclusão de que uma boa entrada não é o primeiro diário dela mas é o segundo que em termos de datas é anterior ao primeiro embora ela lhe chamasse o diário 2 que se chama simplesmente finita diário 2 tem uma edição da Assíria Alvim com fotografias do Duarte Belo o fotógrafo que é filho do poeta Rui Belo finita é uma boa entrada no universo das figuras dela da maneira como ela olha a história do cotidiano da própria escrita e da ideia de escrita tudo isso está lá está lá tudo já agora para dar uma sugestão para a política que se ela se não conhece há um blog feito pelo ah um blog nosso lá de sim a casa que nós temos em Sintra e onde temos todo o espólio que ela deixou é uma associação cultural a que chamamos Espaços Llançol e que tem um blog onde nós vamos dando notícia e vamos divulgando também textos vamos dando conta do que fazemos num espaço de atividades públicas para além do trabalho invisível no arquivo é fácil chama-se o endereço eletrónico Espaço Llançol sem a cedilha no C espaco Llançol se derem isso vão logo dar ao sítio ponto blogspot.pt espaco Llançol ponto blogspot.pt tem uma longa história esse esse blog tem imensa informação há alguns cadernos dos que nós fazemos com textos e outras coisas do espólio que estão disponíveis lá a certa altura uns oito ou nove cadernos desses que também estão disponíveis há vídeos em que se leem textos de Llançol enfim uma série de coisas já agora quem estiver interessado em alguns destes assuntos vai haver uma conferência no dia 26 dada por uma colega do professor João Barrendo que é a colega Maria Filomena Molder vai falar sobre a tragédia sobre o corpo sobre essas coisas onde é que é essa? aqui ah aqui também isto é assim as pessoas reformam-se da universidade não têm descanso passam a vir passam a vir ela já se queixa também reformou-se há um ano não tem descanso enfim não tem nem descanso não tem descanso Obrigada.